O que é isso? Não! Passa a bola lá, não, passa. Passa, passa a bola, não, não. Me engana o meu cocô. Ai, gente, ó, vou falar com vocês. Vocês sabem que aqui, um é um lugar público, gente. Pelo amor de Deus, vocês vão vergonha na cara. Vocês vão no banheiro e escreveu um monte de frases. Isso me dá uma régua, tudo muito. Gente, ó, quer ver que é coisa de situação. Você vai na escola pública, você vai rodouriar, vai juntar. Não tinha frases. Agora, acabei de vir no banheiro, lá, lá, apareceu um pouco que a escrita. Gente, eu não aguentei. Eu fechei a porta do banheiro, quando eu dou uma olhada, tinha uma frase escrita. Não caga cantando, porque a bosta sai dançando. Não é possível. Eu falei, não vou olhar, vira para o lado, alta a praça. Aqui termina a obra de um grande comércio. Sim, meu, é sacanagem do meu. Estou lá fazendo um composinho legal, botando o pequenininho para a tá, o jacaré. Eu olho para o lado e falo, ah, você lá fora é um valente aqui no Passa do Cagão. Você não. Isso é difícil. Isso é perigoso. Também não vou olhar para a vizinha, não vou olhar para a vizinha. Quando eu olho para a cita, está escrito, a diarreia falou para o peito. Vai cozinando aí que eu vou sem freio. Eu falei, não, é sacanagem. Aí eu falei, não vou olhar para a vizinha nenhum. Só que eu sou brasileiro, porque o outro, eu olho no chão, está escrito, fica no cinto da porta e escreve essa frase. Eu estava fazendo o meu popô para o Caçalachá e fui me aproximando. Fui me aproximando, aquela frase pequenininha, peguei meu óculos aqui, cheguei mais bem pertinho. Quando cheguei pertinho, estava a frase escrita. Senta, você está cagando fora do braço. Para quem não sabe, eu também já fui muito na igreja. Quando eu cheguei na igreja, gente, tá? E eu cheguei na igreja, gente, tá? E daí eu fui lá na igreja, confio. Para quem não sabe, Ronaldo, é chegar numa mamada, chegar na gachaça. A Alice até virou a casa. Ela já até olhou para o lado e ela fala para você. Você vai só com a banheira de copo? Não, Ronaldo, isso aqui, fala para ela. Você acha que é anos para poder fazer essa escultura, para ficar perfeita? É verdade? É uma coisa assim da noite do dia que nasce. Tô toda a cena. Isso. Mas fazemos esse tempo que é fácil pegar o copo e transeio. Gente, eu não sei por que o Ronaldo parecia que estava perfeito. Só porque ele estava assim. Parecia? O Ronaldo estava assim. E o padre se envolvou com ele. O padre olhou para mim e falou assim, É, o Ronaldo está aqui, eu falei, acho que está. Ele falou, não, mas deixa eu ver como não, o seu irmão. Aí olhou assim, o Ronaldo em pé, beba. Ficou assim, está todo grito. Os filhos, quem for parar de beber, que sente. Quem for continuar bebendo, que fique de pé. O Ronaldo olha para frente, todo sentado. Olhou para o outro lado, todo sentado. Olhou para o outro lado, todo sentado. Ele olhou para trás, todo sentado. Quando ele olha para frente, o padre em pé, ele já vem olhando para o padre. É, seu padre. É só eu e o senhor para que você vá vender. O Ronaldo aguentou, o gente pegou e ficou aí, e eu vou lá fora. Quando eu vou lá fora, o Ronaldo aguentou. E eu segui nele para ver que ele é o ponto alto. Ali fica, o meu ponto alto, ele fica na ponta alto. Aí eu segui o Ronaldo, o Ronaldo chegou perto, o Ronaldo tem que conhecer quando quiser, eu vou entrar na igreja. Ué, vai ser capotentado, a gente não aguenta na tela. A gente chegou na igreja, com o pastor, eu estou entrando. E os filhos, vamos gritar, entre para Jesus, que Jesus vai cuidar, o seu nome de viver. Entre para Jesus, aí eu estou vendo a igreja. Entre para Jesus. O Ronaldo, onde é o meu irmão é? O Ronaldo, o filho esquerdo. Entre para Jesus. O Ronaldo começou a gritar. Entre para Jesus. Então, o professor do Ronaldo, entre para Jesus. O irmão, a igreja, que dava para ele, ele não aguentou. Aquele que ele fez, aquele papo de cachaça, pegou um guarda-chuva, e foi lá para uma área de lazer dele. PAM! Por trás. Aí, ele começou a gritar. Por aí não, Jesus! É mesmo! É mesmo! É mesmo, Ronaldo! Olha lá, na verdade. Aí, o Ronaldo falou, tá, gente? Ó, eu não sei quem quer achar que está na minha cidade. Eu falei, é todo o pensamento de tudo. E teve um mundo. Por medo, o bicho morreu na frente da igreja. Só tinha sete dias, tá? Sete dias que a gente ia botar lá. E o padre falou assim, Cabe, isso tudo. Sete dias eu subiu no orto lá, e ninguém me fazia nada. Pegou o telefone, ligou para o prefeito. O prefeito, aqui é o padre. Queria comunicar com o pai e o outro, aqui na frente da igreja. O padre, o prefeito, para sacanear o padre, vai falar assim, Mas, o padre, não é obrigação da igreja cuidar dos mortos. O padre vai ter sacanado, mas também é obrigação da gente avisar a família. O padre vai ter sacanado, mas também é obrigação da igreja cuidar dos mortos. Ronaldo, para quem não sabe, gente. Eu conheci como Tretilde. Tretilde. Passa a ter ponderam. Ó, ó. Não é verdade? Depois da meia-noite. Ronaldo e eu estávamos na balada. Ninguém ia me lembrar o negócio da balada, né? Eu queria. Tá. Mas já achou, eu gosto. Pode dar aqui, Ronaldo. Tá. Enquanto isso, não coloca aquilo lá não, coloca uma outra musiquinha qualquer Ronaldo vai animar, o Ronaldo vai ser animador de torcida Ele vai ajudar vocês para acompanhar a música Pode ser? Pode é dançar Mas não é para pegar a banha e fazer assim Vai para o programa, vamos lá Qualquer musiquinha Acorda que o bicho vai chegar So let your body rock I know you're here 4, 3, 2, 1 Dança gatinho Dança gatinho Dança gatinho Dança gatinho Chegou a hora da transformação. 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 Chegou. Chegou a hora da transformação. 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 A gente vai esperar... Coitado do diabo... Aline, faz aí o morreu também Olha Aline Aline, depois você beija, Aline Morre eu... Faz o morreu aí Vou morrer Aline, vem cá pra você morrer depois Pra vitória melhor Aplausos Aplausos Você vai ganhar um presente Vai, você vai ganhar um presente depois Morreu, querido Já falo Morreu a fundanga Morreu a fundanga Agora vem dali Vocês vão julgar A fundanga A fundanga morreu Ela morreu 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 Vamos ver quem ganhou Quem acha que é o Ronaldo Morreu 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 É verdade, Val? Não, olha que a Val é bicho, a velha é dela, não é porque ela veio ali com a perdoe, é porque ela é dela. Deu passado de comadena, querida. Não tem ideia de você ter passado. Ó, pra você ter uma ideia, aí a Val, é você mesma. A Val, gente, ela tava lá sentada e, de repente, chegou uma outra bichinha sentada lá, só que essa bichinha tava triste, que era a Sunanga. A bichinha entrou lá e a Val chegou e falou assim, ai, bicha, você tava triste. Ai, porque não tava certo. Bicha, como que você não tava certo? Cadê aquele pobre maravilhoso do Ronaldo? Foi morta, Alice. Foi morta, Alice. Ai, bicha, e cadê aquele apartamento maravilhoso? A imobiliária voltou. Bicha, e seu pai? Morreu. Bicha, e aquele empreendedor? Esse. Bicha, pelo menos me diz uma coisa positiva. Meu exame é da igreja positiva. Ai, gente, a história é muito brava. Se eu ficar aqui, eu vou cá também. Essa outra vai me contar. Ai, Ronaldo, você quer emprestado? Você quer, Ronaldo? Mais tarde. Mais tarde. É... Vou contar mais pra vocês. Vocês sabem que português é burro. É que o Mano não pensa que português é burro. Português tem um assistimento. Tá? Uma vez estava andando Manoel e Joaquim dois portugueses andando velho à rua. E de repente Manoel sentiu um negócio na cabeça. Ela estava passando uma bomba. Bah! Aí Manoel passou a mão assim na cabeça e... Joaquim, Joaquim, por favor. Vem aqui, dê uma olhada. Me diga o que é isso na minha cabeça. Joaquim, mas não tem diferença. Meu amigo, isso aqui é merda. Joaquim, eu quero saber o que tem do lado de fora. O que tem do lado de dentro. Eu fui pegar um avião com esse Manoel. Quando eu ia pegar um avião, tinha um menino infernal. Quando eu ia pegar um avião com esse todo. Sabe o que é isso na minha cabeça? No nenhum ponto em voor o avião. No nenhum... Correu o avião com um avião. E todo mundo apareceu para me animar e me derrotar.